Eu me lembro, né gente, faz parte da minha infância, vocês vão se lembrar também. Eita, logo após a Fazenda. Quando eu ia, era assim, ó, todo mundo pra mim. Você vai matar a saudade, Fado. É difícil lidar com aquela criança gritando, é... A criança quer pegar no papilho, a criança quer pegar aqui. Então eu acho que pelo tamanho, pegaram ali. Programa do Porchat. E dia 21, 8 e meia da noite. Estranha. Apocalipse. A nova novela da Record TV. A nova novela da Record TV.